Quase 100 profissionais de jornalismo participaram de um encontro promovido pela Canção Nova em Cachoeira Paulista. O evento teve como objetivo promover formação, espiritualidade e confraternização entre missionários e colaboradores dedicados a um jornalismo a serviço da vida e da esperança. E depois de 7 anos, nós retomamos os encontros nacionais de jornalismo da Canção Nova. Estou aqui com o diretor-geral de jornalismo, Oswaldo Luiz. Oswaldo, por que retomar agora? Nós estamos vivendo um momento de mudanças, não só no jornalismo, mas também na sociedade, em que a nossa função de jornalismo precisa ser reexaminada, e a gente entender o que nós estamos vivendo neste momento. Então, esse foi um dos objetivos. Nós tivemos aqui a ajuda, a participação muito importante do especialista em jornalismo, Carlos Alberto de Franco. Tivemos a oportunidade de fazer um trabalho muito importante, feito pela professora Adriana Pereira, da Faculdade de Canção Nova, de fazer um conteúdo único de manual de redação do jornalismo Canção Nova. E, claro, um encontro como este não é só formação também, é também partilha de você trocar experiências com quem está trabalhando em outros locais do país, e também a oportunidade da espiritualidade, com as missas que tivemos, com o nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, com o vice-presidente da comunidade cancional, Padre Wagner. Então, tudo isso... E a gente teve também um prêmio, Jornalismo Canção Nova, aquilo que foi considerado pelo júri o melhor do ano, com matérias que foram, assim, maravilhosas. A grande prêmio foi para matérias sobre a Amazônia. Então, meu, muito obrigada. Parabéns. Também a gente pode considerar importante a proposta de uma integração de todo o sistema? Isso é fundamental, isso está acontecendo em praticamente todas as empresas, e eu acho que elas estão descobrindo algo que é cristão, que é você estar em unidade, você ser unidade, plenamente unidade. E nós, cristãos, não podemos ficar para trás, né, quando se trata de algo nesse sentido.